Chama na vinha pro fight, oi chama na vinha pro fight Cabuceta no pau, ela bate Gachorchota no pau, ela bate Cabuceta no pau, ela bate Desce, desce com o bucetão, vai na frente dos moleque Vai puta, vai puta, tá sua vida, Mac Vai puta, vai puta, tá sua vida, Mac Vai puta, vai puta, tá sua vida, Mac Eu vou, vou chamar novinha, e tu vem com a buceta roçando o pau E tu vem com a buceta Rapa no chão, rapa no chão, rapa no chão, caralho Oi, rapa no chão, rapa no chão, vai na frente do paredão Rapa no chão, rapa no chão, rapa no vai, vai, vai Oi, rapa no chão, rapa no chão, rapa na frente do paredão Eu tô comendo xerequinha, tô comendo xerecão Oi, vem pro baile, vem pro baile do morrão Desce, desce xerecão, sobe, sobe xerecão Desce, desce xerecão, pros menores vou vidal Desce, desce xerecão, sobe, sobe xerecão Desce, 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 desce Caralho nessas bucetinha bandida Realidade pra elas, ó Esse é meu mano de JMT Opa, vai correr atrás à toa Cheio de mulher, caralho